Olha lá, o juizão deu a palavra, vai rolar a bola, a Hernandes solta a bola rolando, começa a Cascavel e a CBF, a CBF e Cascavel já fazendo o passe aqui na ala direita, segura um pouquinho, traz na quadra de defesa ali o Johnny. Movimentação no fundo da quadra, deu o gato, fica com ela, Fernando domina, recebe, Pedro Rei, caminha por dentro, dá a bola no pivô, vem para a jogada individual, cortou perna esquerda, bate e pega o goleiro. Vem o Pedro Rei para a cobrança, bola por dentro, perdeu, vem contra-ataque do Cascavel, bola por dentro, tem o passe, bola aberta, pode finalizar, Pedro! Pedro Bianchini começa, apareceu o goleiro de Carlos Barbosa, Pedro Bianchini. Olha lá, mais uma vez, são dois times que não ficam atrás não, Fernando solta a passe, ala direita, domina, segura, volta para Fernando. Faz o passe para o Mithiwe, vem para o X1, vem para a jogada individual, cortou para dentro, caiu na ginga, bate para fora! Vai pela linha de fundo, o jogo tende a ser aberto mesmo, né? Volta para o Fernando, a movimentação, cai no Pedro Rei, líder de assistências, 14 gols na liga, pisa ela, vem, finalização desviada! Bola para fora, tem o escanteio, a CBF já, finaliza uma, duas, três seguidas! Mais um escanteio, vem para a cobrança aqui do lado esquerdo da quadra, movimentação, era a bola no segundo palco, rebote! Mais uma vez o Matheus, faz a defesa o goleiro! Pancada, né? Veio de longe, mas veio quente! Volta para a CBF, a posse de bola é maior para o time do Rio Grande do Sul, Pedro Rei, cortou! Perna esquerda na bola, faz a defesa o Matheus, vem contra-ataque agora do Cascavel, finalização de bico, Pedro Bianchini! Faz a parede, bola de tempo para alguém finalizar, gira, tenta finalizar de perda esquerda, travada mais uma vez, a marcação funciona, errou! Contra-ataque, dois contra um, finaliza a parte da marcação, tem o escanteio! Mas aí perdeu uma grande chance de gol, né? Essa era para fazer um a zero! Escanteio, bola curta, tabela, que jogada! Uma pintura! Gol! É da CBF! Uma jogadaça na cobrança do escanteio! Não teve marcação! Tabela feita, passe, sozinho na área, isso é treino, isso é jogada, isso é treinador, isso é coletivo, isso é golaço, Léo Fontes! Exatamente, né? E o André que falou sobre isso, né? As bolas paradas poderiam definir o jogo, as cobranças de escanteio, de falta, ensaiadas, e essa foi muito bem ensaiada e muito bem executada, né? É um golaço mesmo, coletivo, da equipe! Cascavel com a bola! Para lá, para cá, vem bola para o gol! Pedro Bianchini! Retorna para Pedro Bianchini! Ala defensiva, lançamento, bola na ligação direta! Mais uma vez aí, o Bruno Iacovino! Na quadra, jogador importante também da CBF na quadra, vem contra-ataque agora! Cascavel tem passe, não conseguiu completar a bola por dentro, pode bater para o gol travado! E agora tem contra-ataque, vai sair! Cara, cara, com o goleiro, Matheus! Defesaça do Matheus! Rapaz, mas que defesa, né? Porque a bola veio numa velocidade incrível, né? Cascavel com um pouco de lentidão nessa saída, lentidão na parte do ataque, vem para o X1! Que jogada! Pode finalizar! Pedro Bianchini! Uma jogadaça! Organiza o jogo o Carlão, a bola cai no Gessé, ele segura, faz parede na ultrapassagem, bola de tempo, Paula, frente a bola. Esviou na defesa, lateral mais uma vez, quatro para terminar o primeiro tempo, bola no segundo! O que importa é que Cascavel empata o jogo e agora o tempo técnico do André Biel! Um a um, André Biel! Fala que eu te escuto! Ele vem para deixar o Bruno na segunda linha, cara! Tem o passe, bola por dentro, proteção! Pênalti! Invadiu a quadra, meu! O pessoal invadiu a quadra! Ih, rapaz! Fechou o tempo no ginásio! É, dá o cartão amarelo ali para o jogador, está fora da quadra, que invadiu, né? Tem mais um lá tomando o cartão amarelo também, são dois jogadores. Eu tive a impressão de pênalti também, né? É que o juiz mais perto não deu, né? Quem deu foi o árbitro que estava mais longe. E aí o pessoal acabou se revoltando na hora com a marcação, mas está marcado o pênalti. É pênalti! Pênalti para o Carlos Barbosa! A CBF tem a chance agora do segundo! A arbitragem confirmou o pênalti! Vem o Fernando! Autorizado! Fernando na bola, bateu! Gol! Fernando! É para a CBF! Para voltar a ter o time na frente do placar! 2 a 1! Mais alguém tomou ali um cartão amarelo, a CBF vai vencendo o jogo, Fernando bota de novo o time na frente do placar! Primeiro sem o replay eu tinha achado o pênalti, depois eu fiquei na dúvida, estou na dúvida até agora! Tem que ver o replay, né? Tem que ver uns 10 replays aí para achar o pênalti! Tem que ver o bar agora mesmo! É, mas o fato é que foi marcado, né? E Cascavel agora é bom até segurar um pouco mesmo a posse de bola, né? Esperar acabar a primeira etapa porque não pode fazer mais falta! Olha a batida! Gol! Gol! É de Cascavel! Matheus! Para empatar o jogo! Faltando 1 e 40! Eu não vou culpar o Pedro até ver o replay porque pode ter havido um desvio! E empata o jogo, o jogo é bom demais, 2 a 2 no primeiro tempo! Matheus o goleiro, 2 a 2! Cabeça no lugar e tudo e eu sou fã demais e com... Cabeça no lugar vai ser, vai ter muito futuro aí, quem sabe um futuro jogador do futsal, do nosso futsal brasileiro, Eduardo Duque vulgo a rasca! E agora, mais uma falta! Olha, estava de costas, assim, estava de costas, o lançamento veio pelo alto, na ligação direta, ele vai fazer a proteção, mas não dá, Leofondes, com todo respeito! As duas mãos nas costas, não tem como defender! Mas é tipo, esse é aquele batom no cangote, né? Como que é? É, chega em casa, está com a marca de batom no cangote, não tem explicação, né? Não tem! A ave estourado em falta é a quinta falta para o futsal do Carlos Barbosa, CBF, para fazer o terceiro! Para voltar pela terceira vez! Aí está na frente do placar! Vem para a cobrança mais uma vez, Fernando! Pegou o goleiro, não valeu! Tem que voltar! Saiu da área ali, claramente, né? Claramente, né? Ali na ponta do R, tem uma marca, o goleiro não pode ultrapassar aquela marca, é, vai tomar amarelo! E se passar de novo, é expulso! Vem mais uma vez para a cobrança! A CBF, canta o torcedor, Fernando, mais uma, perna direita na bola para fazer o terceiro! Gol! É de Carlos Barbosa! Pela terceira vez na frente do placar do jogo! Fernando, a bola resvalou ainda na mão direita do goleiro! De Fernando, para vencer, Fernando! O goleiro, que não conseguiu fazer a defesa, Fernando bota 3x2 para a CBF no finalzinho do primeiro tempo! Lembrando que no futsal, né? Cinco faltas, a sexta falta é um tiro livre direto, a não ser que a falta sexta seja à frente dessa marca, que aí o time pode escolher, se bate à frente ou se bate o tiro livre! E vem contra-ataque da CBF agora, bola na ala direita, ultrapassagem feita, bola no segundo! Uh, do pau invertida pegou o goleiro! Sai bem o goleiro! Para terminar, 4, 3, 2, 1... A pita! Final do primeiro tempo do jogo, 3x2 para o time da casa! Um baita de um primeiro tempo, de clássico! Movimentação, finalização, a bola parou na defesa! Volta para o Rabisco, passe no pivô, domina, protege, pode finalizar, corta, perna direita na trave! Já a primeira, Cascavel voltou diferente para o segundo tempo, Léo Fontes! É, voltou bem, né? Movimentação boa na quadra, com mais velocidade, que é o que tem que fazer! Vem agora para o contra-ataque, olha a chance, o passe feito, o Ponte Caval, pegou o goleiro! Pega o goleiro, vem Cascavel para responder, bola aberta, Rabisco, para Rabiscar, claro! Perna esquerda na bola, pegou no Pedro Bianchini! Belo contra-ataque aí do Carlos Barbosa, né? O Matheus saiu bem, fechou o ângulo, mas perdeu o gol, o jogador do Carlos Barbosa! Depois ainda teve o contra-ataque do contra-ataque com o Rabisco! Já voltou para a quadra aí o Zequinha, já para ficar com a bola na saída de jogo, deixa a bola para o Johnny! De calcanhar, pressão do Fernando, pressão do Fernando, pressão do Fernando! GOOOOOOOL! Fernando! Para a CBF! Eu falava, pressão do Fernando, pressão do Fernando, Johnny segurou, ela perdeu, o Fernando roubou! Bate no alto, tirando do goleiro, 4x2, primeira vez com dois gols de vantagem no placar, o Fernando é impossível no jogo, dono do jogo! O Fernando foi muito bem no desarme, né? Desarmou, esse é um gol que eu faria, viu? Faria esse gol aí, né? Já que você falou aqui dos meus tempos, é, porque eu ia tomar a bola ali e ia chutar o gol, que nem fez o Fernando, né? É verdade! Embora não jogue nem 10% do que joga o Fernando! Tem dois, para fazer a cobrança, Tales perto da bola, também tem o Carlão, vem Carlão para a cobrança, jogada, inverteu a bola do outro lado, vem entropisando, rolou Carlão! Desvia na defesa, tem escanteio! Bela jogada, né? O Carlão conseguiu finalizar bem, a bola tocou na mesa número 11. O Pedro Rei estava ali, a bola para a frente faz a jogada ali atrás, a CBF valorizando a bola. Aí deu aquela patinada, jogada do Torres, bola por dentro, perna esquerda nela, tabelinha feita, bola com o Torres, que jogadaça! Bola por dentro, chega Cascavel, tem a chance agora do contra-ataque, inverteu o jogo, bola do outro lado, vem para o X1, parte para cima da marcação, Zequinha, inverteu, golaço! Gol! É de Cascavel! Para diminuir o placar, a jogada aconteceu na saída do contra-ataque, passe para o Zequinha, achou um passe fantástico no segundo pau! Finalização! Carlão para o fundo do gol! 4 para a CBF, 3 para a Cascavel, não tem nada decidido no futsal, que jogo! A bola para o Pedro Bianchini fazer a defesa com tranquilidade, sai jogando, busca o jogo, boa a tabela, Meira vai sair na cara do golpado, deu! Na trave! Uma porrada do Meira! Um dos times mais tradicionais do Brasil, os maiores campeões do Brasil, vem bola, invertida do outro lado, na trave! Explode na trave! Nunca comeu um churrasco gaúcho lá no Rio Grande do Sul? Não, você comeu churrasco gaúcho aqui por São Paulo mesmo, e vários amigos gaúchos! Mas aí o churrasco segue sendo gaúcho, né? Claro, se o cara que fez é gaúcho, é gaúcho! É, tá bom! Bola invertida lá do outro lado, vem Cascavel, bola no fundo, pode jogar no segundo pau, tira a defesa! Aí o Thiago, a bola na cara do gol, vai pintar, dominou, cortou, rolou, bateu! Gol! Monstro! Fernando pra fazer o sinal de quatro, porque ele fez quatro! Quatro gols de Fernando no momento difícil de hasta CBF no jogo! Estourado em faltas, precisando de um contra-ataque, pro torcedor subir o som no ginásio, Fernando, quatro gols! Cinco a três, Léo Fontes! Que golaço, né? Zequinha, por dentro, vai se segurando, vai ficando no losango, a marcação é muito boa da CBF! Gustavinho, deu um passe, achou, boa bola! Travado! Finalização, travada, bola por cima, tem escanteiga pro Carlão! Um minuto, pra dois, pra dois gols! Estourado em falta, segurou mais de sete minutos a CBF! Boa bola no segundo pau, Pedro Bianchini! Saiu, não deu nada a arbitragem, seguiu o jogo! O torcedor faz a festa no ginásio, vai ganhando o jogo, vai levando a vitória, vai ficando com a vitória! Vem a quatro, cinco a três, vem finalização, bola pro alto! Pra comemoração do Pedro Bianchini! Pra vibração do torcedor! Vem Pedro mais uma vez pra reposição, 29 pra terminar o jogo! Bola pro alto, pra ganhar segundos preciosos! Reta final, vem por dentro! Tales, derrou! Olha a chance! Gol! Cinco! Simplesmente cinco! Um monstro na quadra! Cascavel saiu pro ataque, Fernando antecipou, sem goleiro! Pra fazer o gol e decretar a vitória do time da casa no jogo! Fernando, cinco gols! A CBF, seis a três! Vai terminar! Pedro Bianchini fecha o ângulo, quatro segundos! Ele pede o som do torcedor, faz a festa do torcedor no ginásio! Cascavel aceitou! Abdo Armitrô! Fim de jogo! Léo Fontes, seis a três, termina o jogo, a CBF fica com a vitória, um baita jogo! Que clássico do futsal! Fim de jogo!